Salut à tous! Aujourd'hui, vous allez découvrir 6 expressions avec le verbo avoir. Donc, je vous rencontre bientôt. São muitas expressões que são construídas com o verbo avoir em francês. Você já sabe que o verbo avoir é um dos verbos principais que você precisa dominar em todos os tempos verbais. Agora, eu quero ensinar pra você 6 expressões com o verbo avoir. A primeira expressão é a expressão avoir envie de. O que significa avoir envie de? Primeiro, é importante você lembrar que você vai conjugar o verbo avoir. Aí, você vai colocar envie de e aí você vai complementar a frase. Por exemplo, j'ai envie de sortir avec des amis. J'ai envie de sortir avec des amis. Significa, eu quero, eu tenho vontade de sair com amigos. Eu quero sair com amigos, eu tenho vontade de sair com amigos. Então, você pode usar avoir envie de. Segunda expressão, deuxième expressão, avoir besoin de. É uma expressão um pouco parecida, enquanto a construção dela. Também vou usar o verbo avoir. Vou usar uma palavra, que nesse caso é besoin. E vou usar o de e complementar a frase. Avoir besoin de significa precisar de alguma coisa, ter necessidade de alguma coisa. Não existe o verbo precisar. Por exemplo, eu preciso voltar pra casa. J'ai besoin de rentrer à la maison. Eu vou usar essa construção inteira. Então, vocês já sabem, vocês vão criar frases com j'ai envie de, avoir envie de e avoir besoin de. Agora, vamos às próximas quatro expressões com o verbo avoir, que são super úteis. Avoir faim. Il est midi maintenant et j'ai faim. Estou com fome. Ter fome. A gente usa o verbo avoir. Avoir faim. Um amiguinho desse é o avoir soif. Avoir soif. Ter sede. Estar com sede. A gente sempre usa o verbo avoir. Avoir soif. E agora, mais duas expressões com o verbo avoir, que também são amigas entre elas. Que são, avoir chaud e avoir froid. Estar com frio e estar com calor. E em francês, a gente usa o verbo avoir. Avoir chaud, avoir froid. Bom, agora vocês aprenderam seis expressões com o verbo avoir. Então, agora é só vocês praticarem nos comentários. E não esquece também de recomendar pros seus amigos. Merci beaucoup. Até la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!